Enfim, após passar o prazo para emendas, que é para sugestões de deputados desse projeto, ele retoma para as minhas mãos para que eu possa então dar um relatório. Mas Ricardo Silva, quando é que será isso? Semana que vem. Marquem aí, semana que vem eu já apresento o relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Semana que vem. Por quê? Quando eu apresentar o relatório, eu sou o juiz relator agora, Olá pessoal, boa tarde. Estamos de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim. 14º salário do INSS. Qual será o valor do benefício? Após a terceira antecipação consecutiva do 13º salário do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, o tema acerca do pagamento de um 14º salário destinado aos segurados em autarquia voltou a ser discutido. A última movimentação da proposta ocorreu em novembro de 2021, quando a Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados aprovou o texto, restando apenas o parecer favorável de uma comissão para ser liberado pelos deputados. No último mês, após uma audiência pública, o deputado federal Ricardo Silva havia aprovado a votação do projeto de lei na última comissão da Câmara, sendo esta a da Constituição e Justiça. Sendo assim, caso aprovado o texto, será encaminhado para o Senado Federal, considerando um parecer favorável por parte dos senadores, a proposta seguirá para a sanção do presidente da República. E caso o 14º salário seja liberado, quanto cada pessoa irá receber? Conforme uma emenda acrescentada ainda no ano passado no projeto de lei 4.367 do ano de 2020, a intenção é conceder um benefício de até dois salários mínimos, porém a quantia exata dependerá do valor do abono recebido pelos segurados do INSS. Quem recebe um salário mínimo terá direito ao benefício no mesmo valor, ou seja, receberá o 14º salário equivalente ao piso nacional, que é R$ 1.212,00 em 2022. Quem recebe mais de um salário mínimo, neste caso, será pago um salário mais, um adicional que corresponderá à diferença. Entre o salário e o teto previdenciário, que é R$ 7.087,22 em 2022, respeitando o limite de dois salários mínimos, que é R$ 2.424,00 em 2022. Lembrando que os valores só serão arrepassados caso a proposta seja efetivamente aprovada, mediante a conclusão de todos os trâmites necessários e quem receberá o 14º salário. Os cidadãos que recebem os seguintes benefícios já podem aguardar pela liberação do 14º salário, que são eles aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade, auxílio acidente, auxílio doença, auxílio reclusão e quais os aposentados podem ter o acréscimo também de 25%. A Previdência Social concede vários benefícios à população brasileira, sendo o principal deles a aposentadoria. Existem várias modalidades de aposentadoria estabelecidas conforme as condições do segurado. Vale ressaltar que por meio de algumas aposentadorias ainda é possível receber um benefício extra. É o caso do adicional de 25% disponibilizado através de aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. E aí E aí Obrigado.